O medo e a coragem, o nervosismo e a confiança, a amizade e o amor, um homem e um pai, uma brincadeira e uma aventura. Algumas coisas são divididas por uma simples linha, um carro comum e o novo Volkswagen Virtus. Oi, Virtus. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Chegou Virtus. Desenhado para ser seu. Chegou Virtus. Obrigado.